Boa noite a todos. A Associação Cultural do Ming de Toronto é um dos clubes mais antigos que representa a região do Ming no Canadá. Fundada em 1977, esta associação organiza e participa vários eventos ao longo do ano e tem um papel importante na comunidade luso-canadiana. Hoje recebemos nos nossos estúdios dois membros da nova direção, Paulo Pereira, Presidente da Associação, e Tânia Barbosa, Relações Públicas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Andrea. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Para começar, gostava que me contassem um bocadinho sobre vocês. Como é que vocês chegaram à Associação Cultural do Ming? No meu caso, e eu acho no caso da Tânia também, nós badequame nascemos na associação. Já sou da segunda geração, portanto o meu pai já foi ensaiadora do rancho, a minha mãe já foi tesoureira, e tenho uma longa badequame de mim a vida toda, fui um membro da associação. E tu, Tânia? Ela, como me faltava dizer, é membro da associação. Os meus pais já fizeram parte, os meus avós também, sou terceira geração. Aliás, até é engraçado que os meus pais, a minha mãe e o meu pai, conheceram-se logo nos ranchos. Oh, que giro. Então, e o que é que vos levou a fazer parte da nova direção? Basicamente, quando voltei de ser imigrante na Europa, tive vontade de contribuir para trás para a instituição que eu tenho muito carinho por. E também queria mostrar às gerações de anos passados que a nova geração tem interesse na cultura e nas tradições e no sacrifício que foi feito para ter as clubes e associações que nós temos na comunidade. E era uma forma de retribuir o tempo e os valores que eu tive ao crescer no clube. Eu, há cinco anos atrás, fui presidente, nós tínhamos uma direção que era a direção da juventude, que fazia parte da associação. E quando eu fiz, há cinco anos atrás, presidente de parte desse setor, do executivo, era uma dos grupos de juventude que tivemos maior nessa parte. Então, quando o Paulo fez uma proposta de fazer parte da lista dele, claro que não podia recusar. Eu acho que é um incentivo para os jovens, não só para a nossa direção, mas também para os outros clubes na nossa comunidade, para tentarem a fazer parte, tentarem a envolver-se mais, não só nos raios, mas também no executivo. A vossa direção é exatamente constituída maioritariamente por jovens? Sim. Sim, a idade média da nossa direção é 22 anos. Infelizmente, eu convido que seja só o mais velho. Ou felizmente. Por que é que vocês acham que é tão importante trazer os jovens para a associação? Em princípio, uma das maiores críticas que várias antigas direções dizem é que os jovens não estão interessados. E é verdade, nós temos uma tendência de uma retenção abaixo de 1, de uma escala de 0 a 100, nós podemos sempre ter menos do que iniciaram a geração após geração. E se nós não fizermos alguma coisa para inverter essa tendência, daqui a meia dúzia de anos, muitos do nosso clube na comunidade vão se fechar a porta. E eu quero mostrar que se nós, se uma direção de jovens tiver o apoio dos membros, é que nós temos capacidade para continuar as nossas transições por mais de 45 anos. A associação este ano faz 45 anos e eu quero a associação daqui a mais de 45 anos ainda estar viva. Eu acho que é importante mostrar que os jovens também podem. Nós, claro, somos jovens, mas não somos nem de 10 nem de 12 anos. Sabemos fazer as coisas, cada um tem a sua carreira profissional. Então sabemos liderar um clube. A minha mãe fez parte da direção como secretária com 18 anos. Então sempre os jovens querem fazer parte, eu acho que também os mais antigos também têm que dar o apoio. E deixaram-nos tomar a posse e poder liderar um clube. Então eu acho que é muito importante sermos como exemplo também para a comunidade, a mostrar que podemos fazer e que outras associações também podem. E é um bom exemplo para todos. Claro que sim. E só a elaborar mais naqueles pratos. Eu hoje em dia sou um contabilista público. Mas a minha primeira experiência de trabalhar na contabilidade foi mesmo na associação. Porque a minha mãe foi tesoureira, foi tesoureira em nome. E eu é que fazia as contas e ganhei uma paixão pelo trabalho que agora sigo como carreira profissional. Então são essas organizações, a associação e outras da comunidade, também que dão uma oportunidade para os mais nobres ganhar experiência de vida e praticar coisas que o tempo há para o futuro. Experiência de vida e profissional? E quais são os grandes objetivos e propostas, projetos que vocês têm para a associação? Falando ao que eu disse um bocado, é tentar reverter ou diminuir a perca da juventude a geração após geração. E para isso nós vamos fazer eventos, mais alguns focados para a juventude. Um dos nossos primeiros eventos vai ser já no dia 2, que é um beer pong tournament, que é para incentivar Malta, que já não vai ao clube há alguns tempos. E é para rever-los, vamos fazer coisas diferentes, coisas novas. Vamos apoiar ideias novas. E isso é o primeiro evento que eu quis puxar mesmo para focar na juventude, que nós estamos aqui para ouvir as vossas ideias, para ter atividades para vocês. Obviamente não vai ser sempre para a juventude, como nem vai ser sempre eventos para os membros mais idosos. Vamos ter uma mistura, porque nós somos um centro comunitário para todos. Para toda a comunidade. Exatamente. Ótimo. E nós estamos a sair agora lentamente da pandemia. De certeza que a associação, vocês enquanto membros da associação, sentiram as restrições da pandemia. Como é que foi? Como é que se viveu tudo na associação? Basicamente foi um fecho por completo. É que nós vivemos dos eventos, de juntar familiares, de juntar amigos, semanas para as semanas, nos nossos eventos. E de repente o nosso fundo de financiamento e tudo parou. E não se encontrou. E tradições que nós fazíamos, paradas desde Portugal, desde junho, o nosso festival de Santo Únho, que é uma das maiores festas dentro de portas na América do Norte, a celebrar a cultura minhota, não conseguimos fazer. Isso foi uma grande tristeza, mas estamos a sair da pandemia e esses eventos vão começar a acontecer outra vez. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar. Vocês já têm um novo calendário, agora que já estamos a recuperar felizmente. Querem contar-nos um bocadinho disso? Eu sei que, como o Paulo estava a dizer, temos o torneio do beerpong. Eu acho que o desafio maior que nós estamos a tentar topar um equilíbrio na nossa direção é fazer esses eventos com o beerpong, mas também fazer outros eventos tradicionais. Então nós, no dia 16 de abril, vamos ter lá o Bife da Páscoa na nossa sede. Também no dia 30, vamos ter a Noite das Catarinas. Então o Bife da Páscoa é um evento mais tradicional minhoto que é só para homens. Então a Noite das Catarinas já só faz mulheres. Assim é um equilíbrio. Mas já estamos a tentar a fazer os dois, a fazer como o Bife os eventos mais tradicionais para, claro, não deixar da nossa cultura, porque na realidade somos um centro comunitário, mas também somos uma associação minhota. Mas também fazer o beerpong, assim eu acho que estamos a... Encontrar um equilíbrio suficiente. Só para também dar aqui um som, nós chamámos Noite Catarinas, simplesmente porque o nosso antigo presidente chamava todas as moças do rancho Catarina, então honrámos uma brincadeira de uma tradição nossa, do nosso clube. Ah, isso é muito chique. E quem quiser fazer parte dessas atividades todas, ou saber mais, como é que pode fazer? Nós estamos no Facebook, também estamos no Instagram, então no Facebook é só procurar Associação Cultural Domingo de Toronto, vai aparecer lá o nosso grupo folclórico, podem ver, e tem lá todas as nossas listas de eventos. E também no Instagram somos ACMT underscore Toronto. Ok. Ou mesmo nos cartazes, nós vamos pôr cartazes através da Dundas, dos sítios permanentes portugueses, e podem ligar para mim ou para o Paulo. E também para a nossa secretária, Melanie Gonçalves. Ok. Há alguma mensagem que vocês queiram deixar à comunidade, Luso-Canadiana, agora que têm a oportunidade enquanto novos membros da associação? Eu só quero dizer que espero bem, daqui a dois anos, vocês dizerem que nós fizemos um bom trabalho, e que o nosso esforço merece a confiança para também dar apoio aos outros jovens da comunidade, que também querem continuar com as nossas tradições para o futuro. Eu é que eu acho que o papel que nós estamos a preencher, há parte da direção executiva da associação, que deia um apoio aos outros jovens para fazerem igual na comunidade deles, e para fazerem igual nas associações deles. Não ser, claro que é ótimo, sermos nós a direção que tem tantos jovens a fazer parte, mas se todos os raios e todas as associações tiverem isso, eu acho que é um orgulho, não só para nós, mas também para os que já fizeram parte das associações, verem que a nossa cultura não vai morrer, e que vai continuar com os anos que vem. Claro sim. Muito obrigada por estarem aqui, foi um prazer falar convosco. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.